Se você não é inscrito, mano, deixa seu like, se inscreve no canal Mano, e manda esse vídeo pros seus amigos, beleza? Não esquece disso, mano, manda pra eles pra divulgar o canal Rapaziada, mano, dois avisos muito importantes aqui O primeiro, mano, é o cara que corta meu cabelo, vocês já conhecem, é o Nasa, mano Eu vou deixar o Instagram dele aqui na tela aqui agora Que eu quero que vocês passem lá e deem uma força pra ele já Rapaziada aqui da abolição, mano, da água santa Que quiser cortar um cabelo com ele, mano, piedade aqui, mano Pode ir lá, só passar lá, ó, pra ficar na régua, no estilo de isso, rapaziada Já começou já, filho Já vai abrir ele embaixo, velho Virou O cara só parou a mão Pra baixo, animal, o cara vai puxar O cara vai puxar, assim não Puxa 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 Um mais enrolado que o outro Tá doidão Ó lá, ó lá, ó o cara Mandou tomar cabrecho já, pô Tá desculpando o cabrecho Tchau Tchau Mestre, ele vai largar Vai, vai, vai Parado Ele vai largar, não parou nada Era pra parar, velho Não vai aí, velho Não vai puxando Não vai deixar, cara Demorou, né, João? Você quer cortar logo Puxando é ignorante, filho Caralho, é muito enxilo, mano Vai, vai, é É muito enxilo, os caras estão falando aqui, ó Tá estiloso, hein, viado Não, já virei pra cá, já Ai, ai Você dá retardado, cara Tá morrendo, já vai na para isso aí Já foi, já acertei na rabiola, ó Já tirou teu prejuízo, né O meu prejuízo tá indo embora Sai ainda Ele não queria que agarrasse e agarrou Ele puxou pra tirar Traz o peão, viado Já era, já Embolou a rebela com o outro dia Tentando cortar da árvore Tira o larvo já Só vim puxando e vai sair, cara Você não sai por dois É brinde logo pra árvore Mas, cara, mete o braço pra tentar te cortar logo a árvore Que você não vai ficar preso aí dois Saiu, pô, falei, pô Ah, parou de novo Ah, nem f*** Que ela parou pela nem f*** Que isso, cara Falei pra tu, Nath? O que eu falei pra tu? Você vai errar na árvore Aí o pai tá em casa Pode ficar tranquilo que aí o pai tá Tá doente, filho Já foi, já, o laranja A mão nunca falha, filho Nossa, encarou mesmo A sua encarou, filho Filho Que isso Que isso? Pai a mão! VINCA! 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 Vira pra pipa! VINCA! Meteu de quininho. Feliz aniversário, Jorge. Foto outro, fio otário. Play one. Que pariu, cara? Cerrou tudo na cara de pau, os dois. Os dois ainda Cortou? Cortou, ainda parou, filho? Deu aula, filhão Fica à vontade aí pra falar alguma coisa, velho Meus péssimos agora e meus parabéns Ah, foi do meu aniversário Aniversário é dele Foi dia 7 Carrega não Carrega não É porque eu postei, ó Agora é que ele carrega Filho, esse sonho ainda vai dar Desse cruz ainda Vai, vai, vai Vai, vai, vai Foi mesmo, filho Virou Vem, Guilherme, vem, vem Vem, Vitor Tá tudo pra mão, Guilherme Tá tudo pra mão Tinha com medo do carro Foi eu Bota no alto e me corta Arrasta pra cima Eu já botei no alto já Eu já botei no alto já Eu botei não O menor botei no alto Mas ele não cruzava Eu botei coragem nele e cruzei Enquanto o... Hã? Ele botou no alto Não cruzava Sem coragem Pode já, Betinho Sem coragem, cruzei, cortei Larguei aí Tá f*** Tá com medo aí, tá com vergonha? Tá Puxa bola, puxa, puxa Já era Já foi mais um Porra Tá surdo? Vai, filhão Pega teu cagulho Pega teu cagulho Pega teu cagulho Pega teu cagulho Caralho Pega teu cagulho Ele cortou os dois aqui do lado Você vai correr São seis pontos São seis pontos Do lado vale o preço Fala aí, Betinho Fala aí Você vai cortar todo mundo, irmão Você vai cortar todo mundo Quero ver, hein, Dudu Vai, Dudu Vai, Dudu Vai, Dudu Que isso, filho Que isso Que isso Caralho Mandou os dois Que isso Vamos dar uma firmadinha Já tá ficando maneirinho De vir pra já Só peãozão grande, filho Cortar com o dedo cortado Aí Bora, arrepia Bora que eu tô gravando, filho Vai subir, sai Projetário eu pegar lá não tem Que olha que peãozinho bonito Olha que peãozinho bonito Grafitado, hein Vai Rapaziada Pode tomar uma bonita aqui Ou nesse rapazinho de Paulista Não tem pifar bonita O negócio é cruzar Tu vai surfando embora Rapinha Vamos pra lá, mano Ai, isso é da puta louca, cara Puxa, vai, cara Puxa, rapaz Que cagado Que isso, filho Não, o problema é que a linha do malandro Vai cair em cima da minha E vai dar na carretera E vai me contar Nem botei fé nesse cruza, não Olha lá, abriu o cruza direitinho Trouxe, hein Vai no outro, vai no outro Vai, vai, vai Pegou, pegou, pegou Para a mão Volta, volta Puxa, volta Puxa, volta Ponto Cortou mais um Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Só parar a mão Nossa, tu quebrou o peão do cara no meio? Cara, sai pra esquerda, pra esquerda, vai Pra baixo, pra esquerda O peão do peão do peão do peão do peão do peão do cara Cadê o peão do cara, cara? Está na barulha dele Tu quebrou o peão do cara em 30, olha lá O que aconteceu com o peão do cara? Olha só Olha o que que sobrou aqui do peão, mano. Cara, trouxe o varejo da pipa do cara. Eu nunca vi isso, gente. Cadê ele? Cadê ele? Olha o que que sobrou do peão, cara. Vai! Vai, vai, vai! Como, né? Que isso, filho? Mascou aí, Jano. Mascou, mascou, mascou aí. Tá até descabelado, Jano. Tá até descabelado, velho. Eu tô ligado. É. Tá tenteando pra esquerda. Atuando os um máximo, já. Já foi. O vermelho tá carregando todo mundo, filho. Rafael, vai, vai, vai! Já te levou, viado. Essa eu peguei, hein, viado. Ele achou que eu não ia puxar. Arrastei pra baixo. Vai deixar mesmo? Pra mão. Vai, 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 vai! Pra mão não falha, filho. Já foi, já. Ele vai virar aqui no azul. Vai sair pra tua mão, azul, filho. Vai sair pra tua mão, azul. Eu puxava, quando eu fosse bater, eu parava, f***. Eu voasse ou não? Olha fora. Deixa eu ligar, a Cecília. Não, calma! Tô, que isso, filho? Vamos ver, cara. Mas não tô aqui, aí. Agora vai, vim. Ignorado. Cerrador maldito! Fala aí, Vini. Fala, Vini. Cerrador maldito! Não, cara. Não pode mostrar isso, não. Não pode mostrar isso, não. Olha o carro. Pra baixo. Pra baixo, mais um, viado. Olha o carro. Levou, levou, levou. Mentira que ele levou, filho. Eu não botei, foi nem que tava no Cruza, filho. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei. Se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal. Não se esqueça de deixar aqui no canal. Não se esqueça de deixar aqui no canal.